12 horas e 21 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade, vamos conversar agora sobre esse super evento, um evento social, um regalo para os irmãos, o Mauau tá aqui, o Aníbal também, tudo bom Aníbal, que é o representante da comunidade indígena que veio lá da Venezuela e que já estão recebendo atendimento. Como é que surgiu essa ideia, Mauau? Bom, a ideia surgiu de um vídeo na internet, depois tem uma visita minha, quando eles estavam lá ali no viaduto, na rodoviária, o Agostinho, dona Almirante, viu e propôs a gente fazer essa mobilização com a galera da cena de Manaus e pô, topei na hora, né cara? Todo levantamento dos recursos desse show que vai acontecer amanhã lá na Almirante Bar vai ser direcionado para ajudar. Vai ser direcionado para a etnia oral, que eles estão ali locados na frente do Papalapapou, da Feira do Coroado. Estão lá na Feira do Coroado, porque quem estava lá no viaduto já foi encaminhado para Já foi locado para lá, são 246 índios lá. Ok, que é o abrigo que está funcionando lá na Zona Leste. Isso, o abrigo que está funcionando lá na Zona Leste. Eu ouvi aí um áudio, Ingrid, é o vídeo que ele postou no Facebook, você vai querer mostrar? Olha, mostra aí, ó. Ah, esse daí é um trabalho de um amigo nosso chamado Daniel Daraújo, nosso querido ratão, Daniel Arrasta. Vocês fizeram esse vídeo, colocaram no Facebook? Fizemos uma videochamada lá onde eles estão locados. ...para ajudar nossos irmãos venezuelanos, os índios. Então a gente convida vocês para dia 17 lá na Almirante com as bandas locais, dando essa força toda. Bora lá, rapaziada, dia 17 na Almirante, olha. Olha, um regalo para os irmãos, com essa galera massa de Manaus, está sendo alternativa. Chega lá, meu irmão, é cincão a entrada, mais um quilo de alimento não perecível. Pô, mano, não leva sal, não. Salve, galera, aqui é Antônio, cabeça de bolso na área também, estamos fortalecendo aí com o pessoal, todo mundo aqui ajudando os irmãos próximos aí. Quem puder comparecer dia 17, todo mundo lá na Almirante, vai ser uma festa bem legal e vamos ajudar aí, que vale a pena. Bom, nós fazemos um chamado a todas as pessoas, de verdade, de bom coração, pessoas de solidariedade, que nos acompanhe, que nos dê, pois, o que você precisa, pois, por exemplo, higiene personal, jabonete, crema e cepillo dental, que é cova. Então, sim, criança também necessita fraude. Sim, verdade, vamos agradecer a vocês, como os irmãos, vamos dar muito agradecimento e estamos muito bem aqui. Muito obrigada a todos. E aí, gente, aqui em Minutinho da Cabo Crioulo, dando um alô aí para a nossa festa que vai acontecer dia 17 na Almirante, a partir das 18 horas, venha essa força para a moçada da Venezuela que está aqui e agora já está pelo menos embaixo de um teto, não está lá na frente da rodoviária, aqui no Coroado, o pessoal deu essa assistência, mas ainda precisa de muita coisa, então a gente precisa juntar alimento e precisa juntar dindim, qualquer forma de ajuda, até uma visita aqui para eles. Muito bom o vídeo, faz o convite aí, Mau Mau. O Gê já está dizendo que você toca bem e tudo, toca percussão, 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 né? Eu toco com uma galera, irmã, nós de ontem tive tocando com o Marcelo na cama, vou tocar com a galera lá, vou estar no Tucumanos, Tucumanos, Cabo Crioulo, Casa de Caba, Banda Gramofone, Dirigível, participação de Paulo Moura também, Alain Fernando, tem o Tenecida, Johnny Jack, Mesclado, pode ter uma equipe doida aqui, Tucumanos. Todo mundo lá, está levantadinho. Obrigado, galera, agradecendo desde já, amanhã no Almirante, vai começar às 18 horas e 100 horas para acabar. Vai estar presente lá os irmãos da Itinil Aral, nosso querido amigo Aníbal Aral, que responde lá pelos vídeos. Junto com todo mundo, né? É, e vai estar fazendo um ritualzinho também. Amanhã no Almirante, olha, 5 reais a entrada, mais um quilo de alimento não perecível. Ok, está dado o recado, telefone para contato é o 991-10-8995-992-30-9292. Vamos lá, gente, vamos colaborar, vamos fazer alguma coisa, porque já é aquilo que eu sempre digo, já que a gente recebe, todo mundo aqui tem que tratar bem, então vamos tratar bem. O Milton está aqui preparado, que também fez ali o vídeo, né, Milton? Vamos cantar um pouquinho? Bora. Só na caixa, porque ele vai estar lá amanhã também, viu, minha gente? Obrigado, Manaus. Um passo por aqui sem a pressa, apareça sempre que anoiteça. Deixe quase tudo de lado, mas traga sua delicadeza e outras cocitas, mas espera o feito bom, rapaz. E aí, vem a minha fera, ora toda fera, ora todo anjo faz. O tempo que eu não te vejo mesmo assim, tão linda na paz. E tudo que eu queria demais, pra mim, pra te ver, mas nem o doido que te ama, como eu pode A minha música da luz só nasce você, a minha música da luz só nasce você, a minha música da luz Se me não engano, eu acho que estou nos seus planos Eu acho que estou nos seus planos Eu acho que estou nos seus planos Eu acho que estou Uau, uau, uau Nilton, dá contato pra shows aí, rapidamente. Pois é, contato pra shows aí, 91262618, 91262618, WhatsApp também, pra gente bater papo, pra gente fechar show, pra estreitar a amizade, pra tudo. Tá show. Agenda de shows, além de amanhã, vai estar domingo, hoje, vai estar Toda quarta-feira no Curupira, no centro, na choperia Curupira Na quinta-feira, a gente está tocando lá no underground também, no centro, do lado do Sinucão E no domingo, a gente fecha todo domingo com o Coyote Louco, lá no Lebo Machê, né? Ok, obrigada, viu, Milton? Obrigado também, valeu, viu? Tá show. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade Nós vamos fazer nosso agora premiado rapidamente, vale almoço, no valor de 100 reais, do Naoca Restaurante Você que tem do outro lado, tem ligação na tela do nosso, na tela não, na linha do nosso telefone Tem ligação de onde é que vem? De Iranduba! Que show! Não diga alô, diga Naoca Restaurante, atenção Alô! Naoca Restaurante Ganhou! Iranduba, nossa região metropolitana Quem está falando? Eu sou o Leandro Oi? Alô? Oi, alô! Naoca Restaurante Já, já deu certo, já ganhou Nem se preocupa, já ganhou, já é teu, vale ao gosto, no valor de 100 reais Quem está falando? Leandro Hã? É beijo Márcia, manda um alô para minha filha, que foi aniversário dela de 3 anos, Emanuele Emanuele, alô Emanuele, um grande beijo Feliz aniversário Emanuele, vai todo mundo comemorar lá no Naoca Restaurante, tá bom Deise? Tá bom Fala com a nossa produção, não desliga não, tá? Pegou aí Ingrid? 10 horas e 29 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Um fim de semana maravilhoso para vocês Na segunda-feira a gente está aqui de volta, se Deus quiser e Nossa Senhora permitir Estamos aqui para trazer muita informação, comunidade, a denúncia da comunidade, a ronda policial do programa E principalmente dando um oi para você todos os dias Você pode participar conosco, continua mandando suas mensagens pelo nosso WhatsApp 991537959, fazendo seus vídeos Porque o nosso WhatsApp fica ligado com você 24 horas por dia, 7 dias na semana 12h30, um beijo para você, segunda-feira a gente se vê 30h30, um beijo para você, segunda-feira a gente se vê 30h30, um beijo para você, segunda-feira a gente se vê 30h30, um beijo para você, segunda-feira a gente se vê 30h30, um beijo para você, segunda-feira a gente se vê 30h30, um beijo para você, segunda-feira a gente se vê A CIDADE NO BRASIL